Derrubada de quase 40 casas em Ceilândia, elas foram construídas em terra pública, parcelada ilegalmente. Foram cinco meses de negociação até a derrubada. 39 casas construídas ilegalmente nesta área ao lado do condomínio Sol Nascente em Ceilândia foram demolidas. 250 pessoas, entre policiais, bombeiros, agentes da AGFIS, SUDESA e Conselho Tutelar participaram da ação. Que é uma área destinada para o programa Pro Moradia 2, que é um programa de incentivo do governo federal. E aí essas pessoas foram notificadas no início de março, entraram com seus processos administrativos, foram julgados, foram perdidos. O terreno era uma chácara em terra pública e antes de morrer a poceira teria fracionado sem autorização. Cada um, segundo a SUDESA, foi vendido entre 10 e 15 mil reais. Boa parte de quem comprou sabia do risco. Todo Sol Nascente é um parcelamento irregular. E os moradores, como tinha casa na parte de baixo, na parte de cima, na frente, nos fundos, a parceladora estava vendendo os lotes, então eu entendo que quando tem alguém que venda, tem alguém que compre. O GDF ofereceu o transporte dos móveis para a casa de parentes ou para albergues.